Fala pessoal, beleza? Então tá aí, esse é o Artracto que eu fiz, né? E tem aí 1,80 de envergadura e tá com 95 de fuzilagem, né? O que eu fiz nisso aqui? A asa dele ficou um pouquinho maior, o estabilizador aqui também, aqui do outro que eu tenho que fazer, ele ficou um pouco maior também. Aqui na parte traseira, aqui eu fiz ele tudo de isopor, passei a boleta de fibra na parte de cima e na parte de baixo, aqui o mesmo sistema, né? Fiz com isopor, caixa de peixe, aí eu fui lixando, foi aquele um pouquinho mais grosso aqui e aqui eu fui afinando aqui, né? Tipo bordo de fuga aqui, bordo de ataque e bordo de fuga. A parte da biquilha aqui, ó, como é que eu fiz ela aqui, ó, coloquei um caninho por dentro com ribite, né? Fiquei aí, deixei ali o leme alinhado com a fuzilagem, né? E aqui eu utilizo sempre o conector de fio nas emendas, isso aqui, os hornes aqui eu faço de PVC, colo com cola epóxi. Outra coisa que eu fiz aqui nele, aqui também uns detalhes aí que eu fiz aqui, a parte de iluminação aqui, então sim, tem pra mim os vídeos, eu até postei uns vídeos dele esses dias, como é que funciona a parte da iluminação dele. Funciona tudo independente, né? Independente uma da outra. Aqui na parte da frente aqui, aqui eu fiz esse detalhinho aqui também, ó, virar aqui por causa do sol aqui, fica melhor pra vocês verem. Eu fiz esse detalhinho aqui, ó, pra vocês verem. Aqui a luzinha de colisão aqui, vermelha que vem aqui, né? Que é o corta-fio que eles falam, né? Não sei se é esse o nome mesmo. Aqui dentro aqui onde vai a bateria, aqui vai a bateria pra dar o CG, o ESC de 40 amperes, motor de 35, 36, 1200 KV, uma ELES 116. A parte aqui, essa parte aqui, ó, essa parte que ela sai, ela tem dois parafusinhos aqui, ó, aqui e aqui. Eu tiro ela fora, né? Solta o espinho aqui, eu tiro ela fora aqui, que eu fiz o acabamentinho. E aqui são as luzes, as luzes, o farolzinho dele, ó. Pra vocês verem aí, o farolzinho dele aqui eu coloquei, é, aqui tem um plástico duro aqui, ó, tipo a... vidro do farol. Por dentro eu coloquei o ledzinho branco, papel alumínio e fiz o que? Parte de acabamento aqui. Aqui é a entrada de ar, né? Aqui é uma entradinha de ar que tem aqui pra refrigerar o ESC. Fiz dos dois lados também. Vou pegar pra vocês verem aqui, aonde que eu... Aí, ó. Então aqui eu posso soltar aqui, do fio aqui da tomada, aqui tem uma tomadinha aqui dentro, aqui pra me tirar isso aqui fora, que eu desconecto a tomada, né? Aí eu... Isso aqui sai fora. Sempre meus aeros eu coloco esse sistema aqui de mola aqui, por causa daqui ser de PVC, então eu sempre coloco nos meus aeros sempre esse sistema aqui, ó. A asa dele é baioneta, a asa baioneta, toda parafuso, é com dois parafusos, né? Vou virar aqui pra vocês verem aqui, ó. Então aqui, não sei se vai dar pra vocês verem aqui no risquinho aqui, ó. Tem uma emenda aqui, é onde que é o acabamento. Pra não ficar o vão da... da asa. Então eu coloquei esse acabamento aqui. Então a asa é parafusada, né? Aliás, não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo aí, a diferença que tá dando, parece que eu... Parece que eu... Parece que eu emenda que tem aí de isopor. A de... do vinil. Então essa emenda aí é um acabamento que eu coloquei e que me encaixa na outra. Pra tá ficando um acabamentinho legal aí. Então tá aí, ó. Os aeros meus tudo feitos aí sem planta, né? Eu não utilizo planta. É a mesma medida do Zimpanema que eu faço, só que o Zimpanema ele é um pouquinho mais grosso, maior aqui, ó. Ele é mais largo aqui, né? E fica um pouquinho padrão, né? Nos medos que eu tenho que fazer. Esse aqui, pra ver que ele ficou mais fino aqui, né? E fui afinando aqui, depois aqui ele ficou um pouquinho mais cheio aqui, ó. É todo entelado e com vinil. Tudo manual aí, os cortes, desenhos, tudo que eu faço aí. Então é isso aí, ó. Esse é o... O aéreo novo que eu fiz agora. Então assim, gostei do voo dele. O voo dele é bem tranquilo, o aéreo bem rápido, né? E ficou um aéreo bem rápido. Trabalha ali com pouca aceleração aí, pouco... Não dá nem 40% de motor. Então é assim, eu gostei do voo dele. Ficou um voo bem mais tranquilo que o Ipaneminha, né? E tá com 1,875 gramas, né? Aí, então tá aí, ó. Até eu trouxe o Ipaneminha aqui, ó. Vocês viram também, ó. Aí, ó. Um aéreo bem tranquilo de voar também. Ficou um voo bem mais rápido também, né? Então é isso aí. Os aéreos que eu tenho feito, quem tem acompanhado meus vídeos, a maioria dos meus vídeos que eu posto aí é relação com a construção dos meus aéreos, né? Então é relação com a construção dos meus aéreos, né? Porque, graças a Deus aí, tô sendo bem feliz aí na construção dos meus aéreos, no termo de voo também. E eu sou sempre persistente, né? Sempre tô aí construindo aí, inventando aí e fazendo o melhor possível, né? Então tá aí, ó. Esse é o voo do... Vou fazer um voo agora, mais um voo com esse aéreo e mostrar pra você que você tá acompanhando o voo dele aí. Então tá aí. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva aí. E vamos compartilhar esse vídeo aí também. Qualquer dúvida aí, pode deixar no campo de perguntas. Qualquer dúvida aí que tiver aí, pode deixar no campo de perguntas. Na medida do possível, eu respondo aí, né? Porque, às vezes, correria do dia a dia e eu acabo demorando um pouco, mas eu respondo todos os comentários que o pessoal tem postado aí. Pode ser que eu esqueça de comentar um ou outro e de responder, mas na medida do possível, eu vou respondendo aí. Tá joia, pessoal? Então aí, um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.